Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pois é gente, bora descer ali agora. Vê como é que tá a bateria. Se tem roubado carga, se não tem. Se tá boa, se não tá. Bora dar um pulinho na bateria e dar uma olhada ali. Na moto e olhar a bateria, né? Aí dá uma partida, vê se tá gerando. Vou pegar o outro multímetro aqui. Eu tenho um multímetro aqui. Eu vou levar o outro pra saber se não tem nenhum conflito, né? De um multímetro pra outro. Pode ser que tenha uma diferença. Vamos embora? E aí com a mão aqui é complicado. 1291 com esse multímetro, agora vamos colocar o outro. Mesma coisa. Agora vamos ligar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver o que é que eu faço, vamos ver qual é a coragem que vai me dar hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Óleo de arrefecimento ou hidráulico de embreagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá pra ver, ó. Tá vendo? Tchau, tchau. 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 Vou tirar adesivo, esperar secar e pronto. Montar, né? Isso aqui ia me incomodar muito. Então, gente, tá aí. Escapamento no canto. Esse foi o escapamento que veio nela, né? Tem um som legal. Os outros eu já tirei Depois eu vou ver como é que eu faço com o ácido inox Pra deixar legal aí E é isso aí Bora ver o outro lado, como foi que ficou Sim, tô montando, viu gente? Não tá arrumando de montar ainda não Aí, ó Zero arranhão Zeradinha de novo Ai, nós E agora gerando um pouco mais, né? Gerando quase normal Até que enfim Tudo finalizado, agora eu vou dar um Passar um shampoo aqui, né? Dar um banhozinho nela, porque coitada Agora Apareceu uns arranhão aqui Apareceu uns arranhão aqui E não tinha mais arranhão Ixi Ah, rapaz, o que danado foi isso? Só as coisas ali Desanimam de mal o cara Aí tá bom Tá bom São as partes que vão ser Mexidas, né? Vão ser pintadas Não vou endoidar não Deixa quieto E aqui ficou zero E aqui ficou zero De novo Graças a Deus Tudo zeradinho Agora eu vou passar uma água Por cima aí Que tá Tá foda Sendo que antes Antes de passar água Vou deixar esfriar, gente Que tá Sinistra aqui Tá quente Quente Tô todo suado Acabei de tomar banho Não tem condições não É muito quente mesmo E aí? Gostaram do vídeo? É, mas não gostei não Porque eu não vi muita coisa É, pois é, gente Infelizmente não teve Muita coisa mesmo Só a questão do cio lá Vocês viram, né? E fica a dica pra vocês aí Estatua e retificador Desrede Fiação desrede Gente, vocês tem que tomar cuidado Vocês tem que olhar direitinho Passar o olho Entendeu? Rodou na moto Alguns mil quilômetros Olhadinha Tirou o plug Limpa o contato Pá Coloca de volta Bobeira não, gente Vocês ficam no prego Estatua e retificador Dessa moto A parte elétrica Dessa moto aí Referente a Gerar energia Carga Infelizmente é assim É uma pena Que a Suzuki Seja desse jeito Né? Espero que eles Um dia consertem Esse Esses BOzinhos aí Porque é chato mesmo Quem tem Isrede Hayabusa Bandite Quem tem Sabe o que eu tô falando É realmente Uma pena Então é nóis Fiquem todos com Deus aí Se acontecer algum Xabu Alguma coisa Eu volto aqui pra falar Vocês sabem que eu volto Vocês sabem que eu volto mesmo E é isso Graças a Deus O que tava me incomodando Já resolvi É a pinturazinha lá Da Da outra carenagem Agora a moto ficou nova De novo Graças a Deus Tudo 100% ali Aqui também Aqui também tá de boa Com a nossa brincadeira Com a nossa brincadeira Vou finalizar com A lavagem Fazer um steakzinho Vou lavar ela E volto aqui pra fazer um Um videozinho rápido Show Porque eles gostam só com esses arranhãozinho aqui Eu não vi isso não É assim mesmo Certo Ficou com um clipezinho aí